Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal e eu estou com o Maikari, nosso modo carreira jogador aqui no Playstation 5 da Next Gen. Olha como é que tá o parque da Next Gen, rapaziada. Muita gente tá querendo aí saber se tem a galera jogando. À noite sempre tem uma cabeçadinha jogando aí, hein, cara? Deve ter por volta aqui de umas 50 pessoas, 60 pessoas jogando aqui na Knight, aqui na Next Gen. A gente vai se aventurar aqui no parque. Mas, enfim, vamos começar o nosso videozinho. Deixa eu mostrar pra vocês aqui como é que tá essa questão da nossa progressão. Então, antes disso, antes de a gente começar de fato, eu quero perguntar o seguinte. Rapaziada, vocês querem que eu mostre coisas da cidade? Vocês querem que eu mostre as quests? Coisas que tem pra fazer na cidade? Andar pela cidade? Fazer algumas coisas pra desbloquear coisas da carreira? Vocês querem que eu faça isso? Mostre mais isso pra vocês? Deixa nos comentários aí se você é a favor disso. Deixa eu mostrar aqui a progressão pra vocês, como é que tá a nossa situação. Eu não aumentei nada. Eu não aumentei um pouquinho de lance livre, porque, né, tava sofrendo com isso. Mas, fora isso, eu não aumentei mais nada. Eu posso até aumentar. Eu tenho até o VC pra aumentar ali, mas eu não vou aumentar mais do que já está no momento. Não, 72 de 3 pontos. A defesa eu aumentei um pouquinho também. Enfim, no momento a gente vai assim. Deixa eu mostrar as badges também, como é que tá a situação aqui nas badges. Eu tenho um pontinho de badge de finishing e também tenho um ponto de badge de rebote. O finishing é difícil, cara, mas eu acho que eu vou botar no filler e finishing aqui, ó. Não, não dá. Talvez é aqui, ó. Vou botar no rise up. Giant layer, não. Ou pro touch. Acho que eu dou pro touch, né? Vou botar no pro touch pra ajudar a gente a fazer bandejas aí. E na badge de defesa, com um pontinho também, tem que ser aqui em cima, Pogo Stick eu acho que pode nos ajudar. Brick Wall também pode nos ajudar. Mas eu acho que eu vou botar Pogo Stick, hein? Tem também Work Horse, pode ser uma boa badge de defesa. Post Locked Down também. Bugs Out, Brick Wall. Mas eu acho que eu vou de Pogo Stick, hein? No momento eu vou de Pogo Stick. Então vai assim, no momento, com duas badges só abertas. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês aqui antes da gente ir pro jogo. Uma coisa que eu ainda não mexi. Aqui, ó. Coach Settings. Eu vou vir aqui e vou botar aquelas setas na quadra que muita gente... Muita gente me pergunta como é que bota. É só você vir aqui, ó. Pedir pra botar em todas as jogadas. Chamar as jogadas ofensivas automáticas. Jogadas defensivas automáticas também. Você pode aumentar. Pode colocar a comunicação do time. Eu não costumo usar. E aqui, ó. Colocar pra todas as jogadas. Mostrar as jogadas, as setas na quadra. Certo? Então, assim que coloca as setas na quadra. Vamos então para o próximo jogo. Que eu acho que... Não sei se eu tenho... Hum... E é abalo. Aí se configura em abalo. Bom, deixa eu voltar lá pro office. Porque eu acho que a gente vai pra aquele programa, hein? Vamos lá. Vamos voltar pro office. Vamos lá. Tô chegando aqui no escritório. Vamos ver o que vai rolar. Eu acho que a gente vai finalmente no programa de TV, hein? Vamos ver. Eu acho que a gente vai falar no escritório. O que eu vou falar no escritório. Então, eu gostaria de não falar sobre isso. Ok. Be that as it may, você vai ter que falar sobre isso. Mila? Você falou sobre Mila no TV? Você não pode ter que ver seu cool no escritório. Eu não quero falar sobre TV. Isso não é legal. Eu desculpe. Você acha que isso é uma TV prestigia de TV? Eles vão perguntar sobre isso. Você vai falar sobre isso. E você vai ter que ver suas emoções em check. Você entende? Isso não foi aceitável. Claro. Diga isso para ele quando você vê ele em person. Oh, eu vou. Mas quando você fala sobre isso no TV, porque, believe me, você vai ter que falar sobre isso no TV, você precisa de um even keel. Você pode dizer que o comentário foi inacessível. Você pode até falar sobre isso no escritório. Se você quiser. Mas isso é basicamente perdido meu cool? Não se isso é verdade. Ok? O principal é que você precisa de seu cool para que não se veja como você está atacando Kendrick Perkins por virar isso no escritório. Isso vai fazer você. Isso vai fazer você look weak. Ok. Eu posso ter que ver com isso. Você pode também... Você pode também... Você pode jogar o Desappointe Parent card. Right? Oh, eu... 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 me faze alguma coisa para ir de memories Real? Você tem mais moitas de top takes daily? Até roll. Eu não tenho mais problema. Eu também vou ver você lá superior. Vê a luta dos adultos para os showrunner. E eu quero ser aqui em caso nada springo Lá hora de não ficar vir atrás da minha altura da hora. Os senhores e bem? Basket protecte supr loading. Bem, me agrade betting BOEra por você. Uhuh. Caraca, ela é diferente, né, cara? Ela é diferente. Bom, é o seguinte, rapaziada. Caraca, essa cena foi boa pra caramba. Bom, depois do papo aqui, nós vamos nos preparar pra ir no programa mesmo, né, cara? Então, pô, comprar uma roupinha nova, né? Comprar uma roupinha nova que não custa nada estar no drip pra aparecer em TV Nacional, né? Então é o seguinte, fomos lá nas lojas, vamos tentar comprar uma roupinha diferenciada, né? Não vou gastar muito dinheiro nisso não, né? Vou comprar só uma camisa, provavelmente. Mas é bom estar num dripezinho, né, como quem não quer nada. Vamos lá, então. Vamos lá, tô chegando aqui, ó. Vamos ver se eu compro... Não sei se eu vou comprar de alguma marca, pra falar a verdade. Porque eu não tenho nenhuma parceria ainda, né? Ficar divulgando marca assim é muito legal, né? Se pá que eu vou lá na Swags. Eu não vou comprar de nenhuma marca, não, porque eu não fechei com nenhuma marca ainda. Marcas, me paguem. Alô, Nike. Alô, Jordan. Já sabem, né? Vou aqui na Swags mesmo. Cadê a Swags, né? Pra cá? Tá ali, ó, Swags ali, ó. Vou comprar uma camisa padrão, né? Pra não divulgar nenhuma... Já que eu vou na televisão, eu vou divulgar uma marca de bobeirinha, né? Tô errado? Tá aí, rapaziada. Comprei um dripezinho aqui, como quem não quer nada, né? Comprei uma calça ali, um casaquinho só pra ficar na estica mesmo, sem marca nenhuma. É pra não fazer nenhuma propaganda aí de forma indevida, né? Seguinte, agora vamos então, vamos pegar o Fast Travel ali e eu vou... Vamos direto pro programa de TV, né? Que eu acho que vai rolar. Então, vambora. Bom, chegamos aqui no prédio que vai rolar a entrevista. Deixa eu ver o que que tá tendo aqui. E aí, valeu. Boa noite. Valeu, valeu, valeu. Vamos entrar direto? É isso? O que você tem aí, Ashley? Ah? Buncha hopefuls. Ok. Tô tentando ride your coattails. Ah, e aqui ele é. MP, meu nome é Jocelyn Davies, executive producer do Top Takes Daily. So, nice to meet you. Pleasure to meet you, as well. As eu estava dizendo Jocelyn earlier, we are open to any discussion involving one Chef Owens, but we do expect those questions to be respectful. And if you wish to move on quickly from any given question, we expect that desire to be honored. And as I was just explaining to Miss St. Germain, this is a reputable program on a billion-dollar network. We take procedures and standards very seriously and we'll, of course, treat MP with that. No snacks in the dressing room. Oh, my gosh. I will take care of it. Second day this week. Got it. Yeah. It's done. Chips, cookies, crackers, popcorn. I'm not asking for much. Got it. Thank you so much. 60 seconds. Thank you. Very reputable. That's Stan right there. Well, of course, treat MP with the utmost respect and professionalism at all times. Will you guys have snacks? Oh, yeah, we got snacks. Hey, I'm good. Let's do it. Jocelyn, I mean it. Okay? This is not the day for Kendrick to try to go viral over anything. Are we clear? Ash, like, loosen up a little bit. I can handle Perkins. That's no problem. See? MP's a big boy. He can take care of himself. Oh, of that I'm sure. But I can take care of myself. Okay? Let's not forget that. Okay. You're ready to head to set now? Yeah. Let's head over. Everyone, I'd like to introduce MP. Hey. Hey, how's it going? Sam Woods. Big fan. Nice to meet you. Thanks, man. Of course, you know JJ. My guy. Good to see you. And Kendrick. Hey, what's going on, superstar? Awkward. All right, you're going to sit right here adjacent to me. Thanks. All right. Places, everyone. All right, everybody. We're going live. Thanks for coming on the show. Here we go. Yeah, anytime. Just follow my radio. One, four, three. And welcome back to Top Takes Daily. And for our next segment, we are joined live in studio by the guy everybody is talking about, our very special guest, MP. Welcome to the program. My man. Thank you guys for having me on. Yeah, thank you for joining us. Now, I know this might be a sensitive subject, but I just want to get right into it. We all saw what happened on draft night. Yeah, yeah, yeah. But we haven't heard your side of the story, so I'm wondering, how does it feel to be on the receiving end of a mixed reaction like that on what should be the most enjoyable night of your life? Tá. É a mesma história, né, do draft, e como a gente está depois da noite do draft e tal, porque as pessoas não receberam, receberam de forma dividida, né? Eu vou responder, caramba, é difícil essa aqui, mano. Vamos embora. I mean, to tell you the truth, I really wouldn't have noticed it if people like you didn't constantly bring it up. I mean, no offense, I'm really not trying to be combative here, but that's just my reality, man. Like, people cheer, people boo. You know, that's all about, that's all a part of being an athlete. You know, it's really not a big deal as people are making out to be. MP. What's up? With all due respect, I'm not buying that for one second. This wasn't a road game in the playoffs. these were your hometown fans booing you off the stage. Perk, come on. Bro, with all due respect, I mean, all due respect, but I really don't care. I really don't. That's just my truth right there. You know, I'm not gonna sit here and pretend to be something I'm not, so you'll buy it. That's what I'm not gonna do. But people have been doubting me my whole life, and all I do is prove them wrong over and over and over and over again. You feel me? Yeah. So, like, this right here is no different. You know, they can boo me on draft night if they want to, but, you know, I'll tell you this, I'm making it impossible for them to boo me on the court, you know, because that's where it matters. That's all I care about. MP, let's stay with the draft for a moment. A big part of the reaction to your selection was the fact that Shep Owens, your biggest rival, was still on the draft board. That's right. But a lot of people think he has the higher upside due to his athleticism and the fact that he has loads of untapped potential as a relative newcomer to this game, whereas you've been trying to work on your skill set for the last decade plus. How would you respond to people who think you've got the higher floor but the lower ceiling? That's a good question, man. I don't think I'm going to I'm going to I'm not going to I'm going to I'm going to I'm going to Let's go. I understand where that view comes from, but I don't share it. And why is that? It's because basketball is about a lot more than athletic ability. I mean, what is it all about? Like, what is your opponent doing? How can you stop them? What are your teammates strengths? How can you empower them to play the best basketball that they can play? Almost like a chess match. Absolutely. A complete chess match. Thank you. Athleticism is a tool but that's all it is. It's a tool. It's like giving a like a power drill to a baby. But that doesn't mean that the baby can build you a house just because he has that power drill. You feel what I'm saying? Oh, time out. Time out. Did I mess your head up with that one? Are you calling Shep Owens a baby? I think so. No, 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 no. What I'm saying is it's just a metaphor. So let's not read into that a little too much here. MP, you know we keep it real on here. I gotta ask you man to man how do you respond to Shep Owens calling you out on his reality show? Oh, wow. This dude took shots at you. He took shots at your family. He even took shots at your girl. What do you say to something like that? Yeah, he said how do you respond to Shep in the video that you saw in the last video that he was what I can say ofending me my family my family enfim everything that you know and then the answer was to call him a human being a liar or to say a little bit man, here is let's put fire in the park my man. Honestly that's just who he is. He's a trash human being who has no class. That's all I'm going to say. We got real beef let's make some hamburgers. Tell him how you really feel young blood. Am I wrong? Doing what he did he should be embarrassed but he's not because he has no self-awareness to know when he's gone too far. Like that was too far. Yeah. I mean like fam you can win you can debate who won the world words but you're not going to debate this big fat L that I'm about to give him for the whole world to see. And I'm going to make sure next time I see him he's going to know. He's going to know what's up. MP. What? You may not be an explosive leaper but those are some explosive words. I respect the confidence if nothing else. Sure whatever. Well this has been unforgettable and I'd love to continue this conversation but unfortunately we are out of time. MP thank you for joining us. Wait so that's it? It's been a real pleasure. Yeah. Yeah and we got to wrap things up but you have been a tremendous sport and we really appreciate you answering the tough questions. we wish you all the best you and your family and your girl. Coming up next we talk early season contenders and pretenders but first this commercial break. this is Deixa eu botar aqui a roupa de jogo logo. Os caras estão aqui já, né? E aí, Lillard. Valeu, valeu. Jeremy Grant tá aí. Josh Hatch também. Pro jogo, né? Se preparar pro jogo que hoje tem Los Angeles Lakers, filho. Los Angeles Lakers, filho. Não é qualquer coisa, não. Vambora. Vambora, então. Vai ser na Criptão? É na Criptão, né? Criptão Arena. Arena do Los Angeles Lakers. Então, olha que imagem braba, hein? Já estamos on, hein? Já estamos on-line. No jogo contra o LeBron James e sua patota. Vambora. O jogo vai começar. A Criptão Arena ainda tá lotando aqui. A galera tá descendo as escadas. Vambora. Tá valendo, hein? Ih, olha quem eu tô marcando. Olha quem eu tô marcando. Olha só. Olha. Vai dar merda isso aqui. LeBron James. E já conecta os dois primeiros. Ele tá com 27 pontos pro jogo, hein? Bate na massa, Simons. Simons não. Simons fogo. Ah, meu Deus. Vamos. Vamos, 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 vamos. O que fazer, velho? Tem o que fazer. Tem o que fazer. Não dá pra marcar. Bela bola. Bela bola. De passagem ali pra enterrada. Vamos. Mais dois pontos, hein? Caramba, o Lillard só chuta em movimento, cara. Ah, não, Lillard. Que isso? Cara. Que chute foi esse do Lillard? Olha o Lillard, mano. Completamente em movimento. E deu o Lillard. E deu o Lillard. E deu o Lillard. Ele tem realmente entrou um longo caminho. MP fora. E conta isso. Vamos, anyone. Achei que tinha sido falta a minha. Foi o fato do Ashby que ele tentou cavar. Vamos. E tem um pick. MP fora. Vamos. Vamos. Para três. Flash o Brook. Ele vai pegar o rebote. Não quis ela ter pulado. James com o bola. Passou como esse cara fosse uma criança, pô. Nice jogada. Nice jogadinha. Vamos. A gente tem que pontar. Pode dar. Pode dar. O cara é menorzinho. Too little, bro. Too little. Tô no banco. Provavelmente eu não vou jogar esse último quarto. 81, 67. A gente fez uma boa corrida. Abaixou para 10. Mas quando o LeBron voltou, ele acabou com o jogo. Voltei faltando 2 minutos. E perdendo 30. Isso é um bom jogo, né? 15.5 rebote. Uma assistência. É um jogo no mínimo interessante. É uma... Deu a bola. Reino do garbage time. Que isso? 35 pontos para o LeBron James. Vamos. Para 3. Beleza. Beleza. Tô comemorando o garbage time, né? Jota jogada. É. Sim. Sim. Tô comemorando o garbage time. Hum. Essa jogada quando tiver upado. A surra. 123 a 91. No Kripton. Acabou, né? Fim de jogo. 20 pontos. 6 rebotes. Uma assistência. Mas 4 turn. Não, velho. Foi um jogo bom individualmente. A defesa tá mais ou menos. Mas o LeBron, ele... Ele é duro. Ele costuma castigar, velho. Então tá aí, né? Bill Russell Jr. Com 20 pontos. 6 rebotes. E uma assistência. E eu já vou ficando por aqui, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Se você gostou, não esqueça de seguir nas redes sociais. Siga no link que tá aí embaixo. Segue na Twitch pra lives aí. Vem no B2K. Siga no TikTok. Siga no Instagram. Siga no Twitter. Siga nas redes sociais aí. Pra você ver que tá rolando muita coisa fora do 2K. Fora aqui do YouTube. Certo, rapaziada? Vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar seu like. Compartilha. Porque legendar, amigos. Dá muito trabalho. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo. Valeu. Fui.